Bom, nessa segunda parte, o desafio é pensar a ética dentro das redes sociais digitais. Antes de pensar sobre a ética nas redes sociais, acho que é bastante relevante pensar o que a computação tem nos trazido no que diz respeito aos limites éticos. Então, a computação tem uma forma de lidar com a realidade na qual existe uma simplificação da realidade, existem modelos que são criados para que os sistemas possam armazenar informações e aí nós tiramos conclusões a partir desses modelos e isso tem um reflexo sobre a realidade. O que acontece é que com os temas da computação sendo considerados importantes, essa realidade que é modelada pela computação, ela se torna a realidade das pessoas. Então, um exemplo simples é, se alguém acha que a popularidade de uma pessoa é o número de amigos que ela tem no Facebook, por exemplo, então um parâmetro que foi pensado por um sistema, um parâmetro que foi pensado por um sistema computacional está se tornando uma medida da realidade, está se tornando algo que define o que é a realidade. Então, a computação nesse sentido tem que enfrentar uma série de dilemas éticos e que tem a ver com esse modelamento da realidade. Um dilema importante nesses sistemas computacionais é que eles são complexos. Então, um sistema complexo significa que existem várias partes e essas partes colaboram para um todo. Tem um filme antigo, relativamente antigo, que mostra como fazer de diferentes partes algo que tenha um reflexo para um todo. Então, existe uma questão, por exemplo, associada à eutanásia, no qual cada um dos participantes participava daquele procedimento e no final nenhum tinha a responsabilidade pelo que acontecia no fim. Os sistemas computacionais são algo semelhante. Quando nós imaginamos, por exemplo, que uma máquina pode ou não disponibilizar crédito para uma pessoa comprar uma casa, ou quando nós imaginamos que um trem decide de forma automática a aceleração ou o freio dentro de um trilho, quando a gente imagina que sistemas computacionais nos indicam quais livros seriam interessantes a gente ler ou quais produtos nós gostaríamos de comprar, existe toda uma relação no qual as máquinas definem essa nossa atuação. Então, essa simbiose entre o homem e a máquina traz diversos dilemas e, além dessas situações que eu coloquei, uma situação muito clara tem sido quantas máquinas podem ser usadas para a guerra, quantas podem ser usadas para a espionagem, quantas podem ser usadas, inclusive, em campos mesmo de batalha e matando civis e matando militares. Essas discussões éticas sobre a computação, elas assumem uma necessidade, elas pressupõem uma necessidade de envolvimento maior da sociedade como um todo. Então, os grupos sociais, as religiões, elas têm estado um tanto distantes dessa discussão sobre o que significa a privacidade dentro da rede, sobre o que significa uma ação correta dentro do ponto de vista de um sistema, mas é isso que eu acho que é bastante importante trazer como reflexão para os grupos, que eles devem contribuir para que esse debate tenha influência humana e tenha influência de outras pessoas que sejam fora da indústria da computação e que sejam fora também dos interesses, em geral, voltados mais para a comercialização de empresas como o Facebook, o Google ou o Twitter. Nesse contexto dos dilemas éticos, das reflexões éticas, eu queria trazer um tópico que é um tópico bastante importante para os problemas que a gente identifica, que a gente verifica hoje, que é o problema da identidade. Como nós temos num ambiente virtual, como nós temos na internet a dificuldade de saber com quem efetivamente nós estamos lidando do outro lado, existem vários problemas de invasão de privacidade, divulgação de fotos sem autorização, nós temos problemas de invasão de sistemas financeiros e nós temos, inclusive, problemas de bullying, problemas de... todos os problemas da vida real que se refletem, que se encontram presentes no mundo virtual, mas que nós temos dificuldade de encontrar uma responsabilização devido à questão da identidade. Então, o dilema ético nesse aspecto do que diz respeito à identidade é se nós deveríamos ser nós mesmos, nossa identidade real deveria ser a mesma da nossa identidade no mundo virtual. Então, se a nossa identidade no mundo virtual for a mesma do nosso mundo real, ou seja, nós não criamos pseudônimos, nós não criamos... nós não estimulamos o anonimato, então nós conseguimos criar uma certa responsabilidade para aquilo que nós fazemos no mundo virtual. Agora, existe um uso bastante importante para pseudônimos e para o anonimato, que são especialmente nos regimes autoritários ou que são especialmente nas situações no qual a pessoa quer desenvolver uma identidade alternativa na rede, quer seja por motivos sociais ou políticos. Então, aqui nós temos uma situação no qual existem aspectos positivos e negativos de se ter a identidade nossa real vinculada a uma identidade no mundo virtual. Cabe a nós refletir sobre esses aspectos da identidade e defender na sociedade civil como ativista se nós acreditamos que isso tem que ser algo relacionado ao mundo real e ao mundo virtual ou se o mundo virtual tem de ter uma autonomia. Do ponto de vista filosófico, a identidade sempre foi pensada como sendo o nosso corpo ou então a nossa memória, ou os nossos pensamentos, ou os nossos próprios relacionamentos sociais. Então, as redes sociais digitais, elas contribuem nesse sentido e muito para redefinir o que significa a identidade nesse nosso contexto. Esse dilema que eu coloquei entre a identidade no mundo real e no mundo virtual, se elas devem ser a mesma ou não, encontrou a partir do ano passado um debate muito acalorado, que se chamou até de Guerra de Pseudônimos, no qual existia de um lado empresas como o Facebook, o Google, que defendem que essa identidade real sempre tem que ser a mesma da identidade no mundo virtual. Então, as empresas, elas buscam que a identidade real sempre seja usada e que exista uma preocupação menor com a privacidade, que as pessoas podem ter a segurança de compartilhar aquilo que elas gostariam sobre as vidas delas, sobre os relacionamentos delas. Por um lado, são sistemas gratuitos, mas esse interesse em compartilhar essas informações nessa quebra, nessa relativa quebra da privacidade. E esse interesse na identidade real diz respeito aos interesses comerciais dessas empresas. É só a partir daí que elas conseguem e podem divulgar os produtos e os anúncios que são a fonte de receita dessas empresas. Alguns grupos sociais, ativistas digitais, têm defendido que essa é uma postura que não deveria ser da sociedade como um todo. A sociedade como um todo deveria poder possibilitar pseudônimos, poderia possibilitar formas alternativas de identidade para que os ativistas, especialmente aqueles que estão em regimes autoritários, pudessem atuar. Então, esse debate sobre se é possível ou não ter essa identidade real no mundo virtual e essa inter-relação é algo bastante presente. O que nós vemos hoje da perspectiva ética, das invasões de privacidade, da atuação de hackers, tem muito a ver com essa possibilidade de uma identidade virtual. Então, cabe a nós decidir se nós queremos uma internet que seja mais anárquica, que seja mais livre e que, nesse sentido, possa ou tenha que conviver com esses crimes cibernéticos que nós encontramos ou se a internet precisa ter mais regulamentação, ela precisa ter mais regras, precisa ter mais a presença do governo ou até para inibir um pouco essa influência tão grande que essas empresas privadas têm. Então, acho que esse é um desafio dessa nossa época atual e é um desafio que tem muito a ver não com o aspecto tecnológico, mas sim com o aspecto ético. Para finalizar essa parte, acho importante pensar em duas questões que eu gostaria de trazer para vocês refletirem. A primeira questão é como você cuida da sua própria identidade na rede. Aquilo que você tem na rede é algo permanente, é algo que não vai ser excluído. Você nunca vai saber o que foi armazenado por outra pessoa que leu aquilo que você excluiu, mesmo que você já tenha excluído essa informação. Como você cuida da sua privacidade na rede e como você cuida da sua identidade? E a segunda pergunta seria, você acredita que todos os que usam a internet, todos os que usam os serviços na rede devem se identificar como são as pessoas, como eles são na realidade? Você acredita que existe a possibilidade, deveria existir a possibilidade de você ter um uso anônimo sempre ou um uso através de pseudônimos. Quais são as implicações que você vê de ter a possibilidade de uma identidade virtual totalmente desvinculada daquilo que é o mundo real? A... O... 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 A... O... 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 O...